Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal e hoje, pessoal, com mais uma gameplay de Short Life. Vocês estão vendo já na tela o nosso querido Zé Terninho? Depois do último vídeo ele se aposentou, galera, então a gente vai pegar um novo herói. No episódio passado eu tinha pedido pra vocês sugerirem outros, é... O próximo herói, né, que a gente iria utilizar aqui, ó. E dois que foram muito solicitados. Esse amiguinho aqui de vermelho e também essa moça aqui, ó. Eu tô pensando em escolher ela, como a gente não jogou com nenhuma personagem feminina ainda, né, vamos jogar com ela. Daí a gente tem que dar um nome pra ela, a gente pode chamar ela de Zezinha, o que vocês acham? Zezinha, meu Deus Tex, seja mais criativo. Não consegui pensar em nenhum nome melhor, galera. Aí pro próximo vídeo! Mal começou e a nossa Zezinha já tá sofrendo. Finge que nada aconteceu. Ó, pera aí. Calma, eu só queria pegar isso aqui. Não dá pra pegar, não? Como que eu pego essa estrelinha, pessoal? Nem tenta. Aqui não tem como, né? É uma trolagem isso aí. Então, o que eu ia falar mesmo pra vocês? Esqueci já. Ah, tá. Coloca nos comentários aí se vocês querem que no próximo jogo... No próximo vídeo eu jogue com aquele amigão de vermelho. Zezinha torceu o pé. Consegui! Debrei, debrei. Ufa! Coloca nos comentários aí se vocês querem que eu jogue com o amiguinho lá de vermelho ou com algum outro personagem, beleza? E daí sempre sugerindo também qual que vai ser o nome deles. Essa aqui foi um nome bem original, né? Eu acho que jamais vocês teriam pensado em chamá-la de Zezinha, né? Não mesmo. Vamos lá, minha queridinha. Calma, calma. Que bonitinha a piscina de Grosélia. Pena que se cair é game over. O que tá acontecendo aqui? Ah, eu tenho que ir apertando pra empurrar o carrinho, ó. Beleza. Lembrando que estamos na fase 19 e é um total de... Um total de várias fases. Eu não lembro o número de fases que é. Umas 50, eu acho. Aí a gente vai ter que ver se nós vamos chegar primeiro no final dos personagens. A gente vai usar todos. Ou no final das fases, né? Chegar primeiro tá bom. Aqui a gente gruda. Dá aquela balançadinha... Não, calma. Pera aí. Como é que era mesmo? Aqui? Isso, cara. Boa, minha queridinha. Você manja, hein? Ela é treinada, galera. Zezinha especialista. Derruba aqui pra fazer aquela ponte. Tudo... Ó, tranquilo. Ó que beleza. Passamos já, galera. Três estrelas. Pensei que ia demorar um século. Cuidado com o machado. Não vai ter nenhum... Nossa. O amigão do All Star ali voltou. All Star é o Converse, né? Converse. Aí, ó. Agora cuidado com a bombinha. Pulou de boa. Aqui, isso que vai andar? Como é que vai ser? Pula. Tem que grudar ali. Não, cara. Ela não pegou muito impulso. Virou groselha. Tá, vamos... Não, não, não. Vamos... Essa eu senti. Isso. Dibrou o Converse. Não! Ai, 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 ai. Doeu, doeu demais, cara. Agora espera passar completamente. Aí vai. Vai ter que ir no quiropraxista. Duas horas depois. Agora aqui, você tem que dar um salto, tipo... Isso, minha queridinha. Aqui. Isso, vai. Vai, 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 vai. Segura a pose que ela tá fazendo, galera. Força, minha querida. Tô com medo de cair no negócio errado ali, ó. Beleza. Não, que isso, cara? O jeito que ela caiu, ela parecia uma porta caindo. Na verdade, parecia o Michael Jackson, só que ruim. Eu peguei uma estrelinha. Ah, tem mais uma ali já, ó. Agora vem. Foi. Corre. Beleza. Essa bombinha aqui, eu acho que dá pra passar, tipo... Bem agachadinha, que nem um gato. Miau! Miau! Isso me lembra a Carrie em Miau, Miau Land. Aí. Beleza. Beleza, beleza. Fica tranquila. Bom, eu sei que eu tenho que ir pra direita, mas dá vontade de ir pra esquerda, né? Só pra ver. Teimoso. Ah, não. Na verdade, era pra esquerda mesmo. Pra direita, é só estrelinha escondida ali, ó. Cuidado com o laser, né? Aqui, ó. Vem, passa. Cara, não! Por que eu vou fazer isso? Meu Deus, levou uma flechadinha. Ela precisa de um colírio. Não aconteceu nada, cara. Essa flechadinha aí, ó. Quando casar... Quando casar a Sarah, beleza? Três estrelas. Perfeito. Boa, Zezinha. Aí sim, conseguimos, galera. Vamos que vamos, Hugo. Já estamos na fase 21, hein? Era total de quantas fases mesmo? 50? Peraí, pra gente ver. Parece um cortador de queijo. Calma, calma. Beleza. Pulou os lápis de couro ali embaixo. A mãozona aqui, do nada. Aí tem que grudar aqui, né? Aí... Isso, tirolesa. Cara, não foi eu que soltei, galera. O jogo lança ela sozinho. Pelo menos ela tá inteira, né, Tex? Não, não, não. Peraí. Eu acho que eu fiz algo de errado. Por que? Como é que eu vou subir agora aqui? Ué, não dá pra subir mais não, pessoal. Eu tô achando que aqui eu falhei a missão, porque, tipo, ela não poderia ter soltado da tirolesa, talvez, né? Deixa eu só dar uma olhadinha nesse canto aqui, ó. É, não. Não vai ter como não. Vamos dar um restart aqui. Tá, beleza, pessoal. Voltei na tirolesa. Agora o objetivo aqui é não soltar, então. Vai pra frente, minha querida. Não solta a tirolesa, beleza? Nova modalidade, tirolesa mortal, kkkk. Eu não peguei uma das estrelinhas, né? Mas ninguém liga pra aquelas estrelinhas ali. Ela tá com machucado. Fica bem, minha querida, que você vai ficar... Ó, beleza. Passamos, boa. Aí se... Duas estrelas. É como se você entrei. Melhor que nada. Ó, deixa eu ver aqui só o número de fases aqui mesmo. É um total de 60 fases, pessoal. O último é um jacarezinho ali, ó. Vamos então pra fase 20 e... 22 agora. Falta bastante ainda, hein. Você consegue. Retire o que eu disse. Aqui tem que tomar cuidado que ele vem pra frente, ó. Isso. Abaixa. Nossa, tirou o cabelo, bela. Foi. Ok. Não. Peraí. É o seguinte, ó. A hora que descer... Isso. Passou, boa. Pare. Tem um... Quando eu falar pare, tem que respeitar aqui nesse jogo, ó. Principalmente. No trânsito também, mas aqui nesse jogo, principalmente. Tudo por uma estrelinha. Isso. Agora vai por cima, ó. Cuidado com o pente. Dá vontade de cair nesse buraquinho, ó. Porque deve ter alguma... Algum bônus ali embaixo, né. Mas eu não vou, não. Vamos cair pra ver? Só pra ver o que que tem. Vamos ver se tem bônus. Tem o bônus. Tem muito bônus mesmo. Não quero ser chata, mas dava pra ver claramente os espinhos. De novo, pessoal. Mais concentração agora pra não morrer. Cuidado com o carrinho ali, cara. Relâmpago Marquinhos do Mal. Naquela hora eu nem sei como que eu me machuquei ali, ó. Tá. Peraí, o que isso aqui? Tem uma bomba ali, ó. Ou é o sol se pondo atrás daquela árvore? O que vocês acham que é? Eu vou pular pra não ter nenhum perigo, né. Passamos mais uma, pessoal. Boa. Você nem ligou pro machucado dela, coitada. Ó, tem caco de vidro aqui. Ah, é um negócio que fecha, ó. Calma, calma, calma. Fechou e foi. Como que faz aqui? Nossa, não corta o pé. Por pouco. Meu Deus, tem lâmina. Essa é a gilete. Corta a Zezinha 3. Cara, coitada da Zezinha, cara. Tá muito perigoso isso aqui, ó. Aqui tem que passar a abaixadinha, ó. E não vai dar nada. Agora nós vamos pegar carona no ventilador. Calma. Isso, isso, isso. Vai. Parece aqueles skydiving interno. Fala que é pra ir pra direita. Nós vamos pra esquerda, porque nós somos curiosos. Levanta. O que vocês acham, pessoal? Nós sabemos muito bem o que vai acontecer. Meu Deus, cara. Vai dar muito errado isso. Não, eu vou pra frente mesmo. Eu vou pra frente. Agora eu não consigo mais. Ela tá travada. Meu Deus, não tá indo pra lugar nenhum. Meu Deus, galera. Eu buguei o jogo. Eu não deveria ter feito isso. Ó, isso. Pra frente. Agora sim, ó. Voltou. Controle total do jogo. Volte. Vamos imaginar o seguinte. E se o Tex decide se ir para o lado correto? Isso. Agora levanta, levanta. E foi. Beleza. Meu Deus, cara. São flechas. Passa, 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 passa. Três estrelas, galera. Ninguém se feriu nessa fase aqui. Boa. Vamos lá, então, pra fase número 24 agora. Eba. Até que a nossa personagem aqui tá sendo eficiente, né? Ó. Só vai passando. Meu Deus, passou muito perigoso. Grudou aqui, ó. Ela é treinada, galera. É preparada pra... Isso. Essa garrafa que se ela fosse uma bomba ia dar ruim já, né? Agora aqui nós vamos pegar a estrelinha no meio. Não encosta, não. Ó o negócio que faz comigo, cara. Meu Deus, não. Se desintegrou no ar. A fase já começa dando um susto em você. Grudou. Foi. Beleza. Daquele jeitinho que você treinou a semana inteira, ó. Agora vai pra cá, ó. Isso. Fica de pé e foi. Tadinha. Até gritou. Agora fica aqui certinho. Correu e... Foi. Beleza. Conseguimos. A estrelinha é um problema, cara. Porque não pode encostar no barril, ó. Isso. Vocês viram a baixadinha que ela deu... Ó. Tem um... Que é um anzolzinho ali que quer pescar ela, né? Não vai conseguir, não. Ah, aquele lápis ali vai vir a toda velocidade na minha direção, eu acho. Tá bem apontado para espetar a Zezinha. Ó, isso aqui pode ser útil, tá escrito ali, ó, pessoal. Pode ser útil. Ah, pode ser útil porque tem que ser uma proteção, eu tenho que ir empurrando, ó. Porque tem uma metralhadora ali na frente, ó. Abaixa que é tiro. Aí a gente passa. Não leva nenhum tiro, pega a estrelinha final e passamos. Perfeito. E ainda ganhou uma malinha de viagem. Eu tenho que grudar ali pelo jeito, né? Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. O que é que está acontecendo? Eu tenho que fazer o balão e ir para a esquerda ali, né? Ó. Agora vai, hein. Ah, beleza. Eu posso ir controlando, ó. Que beleza. Cuidado para não estourar. Pega a estrelinha. Isso. Agora ele está falando assim para eu pular, ó. Beleza. Mandei bem, mandei bem. De primeira. Aí, foi. Esse foguetinho aqui, galera. É o foguete do Elon Musk. Ele veio na minha direção. Eu achei que ele ia subir, tipo, ia para o espaço. Ah, eu estou vivo ainda. Estou vivo ainda, galera. Ainda é possível. Acredite. Acredite nos seus sonhos. Ó, vamos ver. Espera o míssil subir? Boa. Agora a asazinha está inteira. Pega a estrelinha, né? Agora aqui. O que é isso? Isso aqui é uma granada? Eu ia descer para ver se tem bônus ali embaixo. Olha o que tem. Tem uma serra. O converse foi embora. Agora a pisada é natural. Se eu me abaixar, ela vai muito lenta. Levantou e foi. Boa, galera. Mais uma fase para a conta já. Até que essa foi tranquila. Estamos chegando agora na fase 26. Vamos lá. Simbora. Cara, eu vou voltar. Eu vou voltar. Vai ter uma easter egg. Uma hora vai ter um easter egg no começo das fases. Nunca tem, né? Nunca tem. Mas a gente tenta. Isso aqui é tipo aquelas Olimpíadas do Falstão. Como está saindo flecha para tudo? Ah, está debaixo ali, ó. Olimpíadas do Falstão está diferente. Ela teve um ferimento ali, ó. Mas está de boa. Ó. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo a espadinha ali, né? Parece que pula e abaixa. Ó. Não treinado. Ela parece uma ninja. Deixa eu analisar o padrão. Fechou? Foi. Aí ele fica um tempão, ó. Fechou? Foi. Bela jogada. Agora isso aqui, ó. É para pular, né? Parece aquelas bolas de pilates. Isso aqui é para quê? É só para pegar a estrelinha? Será? Eu acho que é. Passamos, galera. Boa? Está ligeiro. Aposto que quando ela levou aquela frechada... Aquela frechada, não. Aquela flechada. Vocês acharam que ela não ia conseguir, né? Está dizendo aqui para eu me abaixar, ó. Se o jogo está falando para eu me abaixar, é porque deve ser verdade. Ah, é porque ele lança ela. Boa. Cuidado com o canhão ali só. Eu vou pular e vou saltar. E vou agachar. Eu falei que eu ia pular e ia agachar, né? É que, tipo, eu não sei se ela sobe a escada quando ela está agachada. Mas eu vou tentar. Nossa, quase que vai no espeto. Essa passou raspando em tex. Ah, dá para subir, sim, ó. Passamos. Ali embaixo, galera. Dá vontade de descer ou não dá? Ah, eu vou descer. Eu vou descer. Olha o espetinho de Zezinha. Agachou e foi. Perfeito. Nossa, esse aqui foi... Foi um daquele... Dá para passar o canho, eu acho. Beleza. Então aqui, ó. Sem curiosidade demais, ó. Pulou! Cá, 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 cá. Pegamos a primeira estrelinha. Agora vem aqui e o salto tem que passar. Beleza, cara. Perfeito. Duas estrelinhas já. E esse ventilador. Certeza que não é para amenizar o calor. Agora para a capula. Beleza. Terceira estrelinha. Final já. Mano, que beleza. Tem até uma árvore para fazer de ponte ali, ó. Conseguimos, pessoal. Desbloqueamos um novo herói. Ó, tem um negocinho aqui, uma plaquinha. Como se fosse um menu de restaurante, né? O prato principal é Zezinha em pedaços. Tem que esperar ele subir. Aí a gente vai. Boa, minha querida. O garfão passou. Stop. Espera a gilete passar tex. Isso aqui a gente já passou uma vez, né? É um desse. Aqui ele fala assim, go, go. Acho que eu tenho que passar correndo. Só vai. Sem parar, sem parar. Isso. Não. Meu Deus. Eu morri na parte mais fácil da fase. Não vai tropeçar de graça. Isso, minha queridinha. Go, go, go. Aí quando chegar lá na frente, tem que abaixar. Aqui, abaixa aqui. Passa. Duas estrelinhas, pessoal. A gente tá muito perto do final dessa fase aqui já. O que que é isso? Será que é pegadinha? Não era uma armadilha aquilo ali, não? Parecia, né? Tá, um coquinha... E se esconda. Ah, tá. Eu tenho que chamar a atenção do canhão. Aqui, ó. E eu me escondo aqui, ó. Corre aí. Ih, se esconde, se esconde. Ninguém me viu. Beleza, cara. Perfeito. Você é uma... É uma ótima... Não, calma. Boa, minha queridinha. É uma ótima... Eu ia dizer, tipo uma ninja, né? Ela conseguiu se camuflar ali. Se escondeu bem certinho. É porque a nossa Zezinha é muito sagaz. Eu acho que a terceira estrelinha vai estar aqui, ó. Não, isso. Nossa, é a primeira vez que tem uma faixa assim, pra cima. Que massa. Que jeito mais estiloso de encerrar a fase. 29 vai ter helicóptero, cara. Eu acho que eu vou grudar no helicóptero. Deu a entender isso, né? Aproveita e foge também. Aqui nós vamos pegar isso. É rojão de aniversário. Pegou aqui. E aí vai pra onde? Ah, o elevador sobe mais um pouco. Boa. Mais um elevador. Aí aqui a gente tem que esperar, ó. O que se eu subir aqui? Ah, isso aqui, galera. Isso aqui, ó. Nossa, gente. Juro que achei que a Zezinha ia ser esmagada pelo elevador. Que alívio. É a estrela escondida, ó. Essa estrelinha aqui, ó. Se eu não fosse curioso, ou se a Zezinha não fosse curiosa, ela não ia encontrar essa estrelinha, né? Calma, tem bomba. Deu errado. Deu errado. Calma. Vamos passar reto aqui, ó. Volte, ele fala, ó. Mas se eu for pra frente? Só pra testar. Bem feito. A bombinha, cara. As bombinhas são muito chatas. Pula bombinha igual festa junina. Mais uma. Manda mais uma. Não tem mais não? Mais uma? Tá doido? Tem uma porta aqui, ó. Mas não dá pra entrar, eu acho. Aqui tem que passar sem pular mesmo. Ó o helicóptero, pessoal. Essa aqui é a fase... Ó, a estrelinha tá ali. Já vi, já vi. Uber cóptero. Ó. Gruda na estrelinha. Boa, meus queridos. Passamos, galera. Aí sim. Teve até chutinho na estrela, kkkk. Próxima fase. O que será que nos aguarda? Balãozinho de volta. Meu Deus. Olha isso. É assim que ela gruda no balão? Não é ela que gruda no balão. O balão que gruda nela, ó. Aí vem pra direita aqui. Tá, tudo bem! Não tá, não. Ó, é assim, galera. Não tem como. Essa primeira flechada aqui, você não tem como desviar. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Se joga. Isso, cara. Beleza. Espera ali a serrinha vir. E nós vamos passar. Se concentra. Ok. Só vai, só vai. Duas estrelinhas já. Quer dizer que a gente tá muito perto já do final. Espera a lâmina. Abaixa pra garantir. Boa. Agora aqui desce, ó. Isso aqui vai dar uma maciada na queda dela, ó. I believe I can fly. Cai aqui, cuidado com os lápis ali. Tipo, não é lápis, na verdade. Eu falo que é lápis, mas não é, né? Aí, beleza, galera. Passamos a fase 30. Boa, Zezinha. Eu sempre confiei no seu potencial. Você mandou muito bem, minha querida. O mérito é seu também, Tex. Parabéns. Então tá aí, pessoal. Essas aqui foram as 30 primeiras fases, né? Do... Como que é o nome mesmo? Short Life, né? E aqui, pessoal, nós temos a fase... A parte de selecionar os heróis, tá certo? Eu já joguei com alguns deles, ó. Eu já joguei aqui com o Zé Terninho, o Zé Barbinha, certo? O Zé Guardinha também. Então agora vocês vão escolher um outro personagem pra eu jogar no próximo vídeo, beleza? Já deixem também com o apelido deles. Escolham um bom nome. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.